Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, esse é mais um vídeo desse canal, mais um vídeo do enxoval da minha princesa, pessoal Graças a Deus, estamos finalizando, estamos na reta final Fiz algumas comprinhas pela Shopee, tava muito ansiosa por comprar por lá, gente, acabei comprando E já adianto pra vocês que valeu muito, muito a pena, a qualidade é maravilhosa, gente, é impecável as coisinhas Vou tá compartilhando tudo aqui com vocês E se eu soubesse que era tão boa a qualidade, tão linda as pecinhas, gente, eu teria esperado mais um pouquinho E teria comprado tudo por lá, mas eu sou muito ansiosa, eu não tava aguentando, fui comprando aos pouquinhos, né Quem já viu os vídeos antigos, se você não assistiu, corre lá pra assistir depois, sabe Eu comprei bastante coisinha pra ela, agora eu vou tá mostrando as pecinhas P, gente, que tava pra vir Acabou chegando, chegou tudo, eu vou tá mostrando aqui pra vocês E é uma mais linda do que a outra, espero muito que vocês gostem, deixem muito like, muito comentário Que ajuda muito o canal aqui a crescer E bora lá mostrar tudo pra vocês, gente, eu tô encantada, tô apaixonada, gente, é uma mais linda do que o outro Então, gente, eu vou começar aqui mostrando pra vocês Tá passando os dias, eu tô inchando, gente, meu nariz tá ficando enorme Cada dia que passa, eu vou inchando mais, meu rosto incha mais que a barriga, né Mas tudo bem, faz parte, né, gente, eu tô começando a mostrar aqui pra vocês Ah, de calor, gente, eu peguei cinco conjuntinhos de calor e cinco de frio Tudo P, gente, eu peguei esse daqui cinza É maravilhoso, gente, é maravilhoso mesmo o pano dele, gente É bem... é tipo um agudãozinho, é bem macio, gente Eu vou tá deixando o link e a foto dos valores pra vocês Eu peguei esse no cinza, eu amo cinza em criança, gente Daí eu peguei a calça também A calça tudo vira pezinho, sabe, gente? Tudo vira pezinho, que daí a criança cresce e usa mais, né, gente? Super recomendo comprar desse jeito É muito gostoso, gente, é maravilhoso Peguei esse Peguei esse vermelhinho, gente Ai, que graça, gente É muito bonitinho, duricinho Também é vira pé, gente Todos eles são Super compensa comprar assim, que usa mais Tudo pezinho, gente Daí esse veio com o bórezinho de calor Vermelhinho, gente Olha que graça É caneladinho esse É bem pequenininho Coisa mais linda da sua vida, mamãe Eu fico apaixonada, gente Eu sou muito boba Fico muito encantada com essas coisas Bem pequenininho Lindo, lindo, lindo Daí eu peguei esse pink Vê se eu posso com isso, gente É bem pink esse daqui Também é de calor Vem com a calcinha Ficou com bastante calça agora, meu bebezinho Graças a Deus Tinha pouca calça, agora tem bastante Esse daqui Com o bórezinho de manga curta também, gente Rosinha É impecável, gente, o pano É muito boa a qualidade Eu super recomendo pra vocês E não tá caro Eu paguei, acho que 94 Em 5 de calor E 98 em 5 de frio Vou tá deixando certinho aqui pra vocês Pra as mamães aí que tão procurando enxoval Gente, super compensa Porque é maravilhoso Perfeito, gente Peguei esse daqui de florzinha também Olha que lindo, mamãe É florzinha e o pezinho rosa, gente É muito lindo Lindo, lindo, lindo Ficou com o bórezinho rosinha também, mais claro Liso, né Que dá pra usar assim também no calor Dá pra usar sem a calça, né, gente Bem bonitinho Bem feitinho Pano, qualidade maravilhosa, gente Eu não me canso de falar É maravilhoso Daí veio esse daqui também Do elefantinho Rosinha bem clarinho Esse é virapé também, gente, ó É qualidade maravilhosa Maravilhosa Maravilhosa, gente Tô apaixonada E veio Esse daqui Que é sem estampa também, gente É um rosinha liso, sabe Tem umas bolinhas aqui Mas é bolinha de pano mesmo, gente, ó É tudo novinho Novinho, novinho, novinho Selinho de novinho, mamãe Tô ansiosa pra lavar as roupinhas dela já, gente Agora eu vou mostrar de frio pra vocês E esse daqui Que é beijizinho É um cremezinho Esse, gente Pra sair um pouco do rosa, né Muita coisa rosa, gente Daí esse daqui de frio A qualidade é a mesma, gente É de calor É maravilhosa Dorcinho Bem bebezinho, mamãe Esse daqui, gente Que é da gatinha Rosinha Com o pezinho Com o pezinho de virar também, gente É tudo de vira pé É maravilhoso Eu amo assim Que dá pra usar Essa e meinha também, né, gente Daí veio o borezinho De frio da gatinha também, gente Ó Bem bonitinho, gente Bem pequenininho Perfeitinho, gente Vale super a pena Vem Esse daqui também Esse daqui eu fiquei apaixonada Eu amo gato Eu amo cachorro, gente Achei muito fofo Esse daqui No branquinho Assim Daí já veio o borezinho Também Com a mesma estampa De bichinho Coisa mais linda da vida Né, gente Olha que lindo Muito lindo, gente Muito princesinha Aí veio esse daqui Vermelhinho Vermelhinho E veio esse de frio também Esse daqui é do povinho Com a estampinha vermelhinha também, gente Muito lindinho Muito bem feito o material, gente Perfeito Daí por último, gente Da zoopinha Veio esse daqui Que é um rosinha bem clarinho também Um mijãozinho caneladinho É muito boa, gente Muito boa a qualidade Sem explicação Tô muito apaixonada E esses daqui De coraçãozinho, gente Amor Muito lindo Muito perfeitinho Daí, gente Tudo isso daqui De roupa Ó Bastante É bastante Roupa, gente Por menos de 200 reais Eu vou tá deixando Tudo pra vocês Vou deixar o link também Porque foi um achado, gente E a qualidade é maravilhosa É perfeito Tô muito apaixonada Tô muito, 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 gente Agora ela tá mostrando pra vocês A toalha de banho Que eu comprei pra ela Só que essa toalha de banho Eu comprei quando ela tiver maiorzinha Eu acabei encomendando duas outras Só que tá pra chegar ainda Vai demorar um pouquinho Essas daqui já chegaram, gente Eu comprei duas Dessa daqui, ó Uma qualidade maravilhosa também, gente Do ursinho É bem grandona, gente É gigante a toalha, ó Super compensou, gente Paguei baratinho também Vou deixar aqui a foto pra vocês Muito linda Eu peguei duas, né Porque nenenzinho é uma coisa É uma caixinha de surpresa, né, gente Peguei duas da mesma estampa Da ursinha Linda, 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 gente Gostei muito da qualidade Ela é bem grossinha, sabe Não é um tecido muito fino É bem grossinha, sabe É bem bom o tecido dela Gostei bastante E uma comprinha que eu tô muito apaixonada, gente Que eu comprei na oferta relâmpada do Shopee Paguei 30 reais, gente Numa almofada de amamentação Assim, no Miguel eu usei bastante Ajuda muito Recomendo pras mamães aí de primeira viagem Usa muito É igual paninho de boca A rua usa que é uma beleza, né E ajuda, gente Que a gente sente dor no braço, né Não tem apoio aqui E acaba ajudando bastante Investi e comprei uma pra ela Paguei 30 reais nela Coisa mais linda, gente Ela é bem grossinha É bem fofinha, sabe, gente É muito maravilhosa É bem acabadinha Eu peguei essa da estampa da nuvem Que o kit berço pra ela Que eu comprei, né, gente É da estampinha da nuvem Achei muito delicadinha Muito linda, gente Tô apaixonada Super recomendo pra vocês Eu vou tá colocando o link aqui também Assim, acho que saiu da oferta Só que ela não é cara O máximo é 35 35, 36 reais Mas é baratinha E super compensa Eu tava com medo de comprar E vinha aquelas mofadas murchas, né Mas não, gente É bem grossinha, ó A luz tá estourando Mas é bem fofinha É bem macia, gente Super vale a pena Gostei muito Tem essa parte de amarrar aqui E ajuda bastante Na hora de amamentar, né A gente coloca o bebezinho assim É muito bom Até pra colocar o neném Pra dormir aqui Eu gosto Fica bem fofinho, né Pra tirar uma foto Gente Vou tá mostrando A última comprinha Que eu comprei lá na shop Mas eu tô encantada Apaixonada Olha, gente Do céu Tô babando Não vejo a hora Dessa menina nascer Pra colocar, gente A saída maternidade Eu não ia comprar, gente Só que eu não aguentei Quando eu vi lá o valor, gente 50 reais, gente 50 reais Uma saída de maternidade Não aguentei Não aguentei Porque a da Rafaela Foi louca de cara Domingão Não consegui comprar Porque é cara, gente Se não é pagar 300 reais Só pra sair da maternidade Quando eu vi essa Mostrei pra minha mãe Nas ruas Se apaixonamos Não resistir Vou tá mostrando aqui pra vocês Vou deixar o link também Pras mamães aí, gente Que coisa mais linda Tem várias cores Só que eu achei isso daqui Mais delicadinha, gente Olha que lindo Oh, mamãe Tem a golinha aqui Assim, ó É um macacãozinho Eu não tô conseguindo mostrar Direito pra vocês Deixa eu baixar um Um pouquinho Ó É um macacãozinho Que tem o pezinho Assim de florzinha, gente E é um vestidinho Assim, o vestidinho Sai tudo Pra você colocar Na criança E é a coisa mais linda, gente Eu tô apaixonada Eu não tenho nem o que falar Da qualidade desse Desse macacãozinho, gente É mais pro verão, sabe É bem fresquinho É muito pequenininho É a coisa mais linda Dessa vida, gente Tô muito apaixonada Daí ela veio a tiarinha Tiarinha da estampa Também do macacão Peraí Assim que tem a florzinha É bem pequenininho O lacinho, gente É bem molinho também Bem delicadinha, gente Daí veio o macacãozinho Eu tô até imaginando a minha princesinha Aqui, gente Imagina, mamãe Bem loucura, né, gente Daí veio a manta A manta é linda também, gente Olha É um rosinha bem delicadinho, gente É bem grandona a manta Pra cobrir o neném Pra cobrir o neném Pra dar de mamar Assim na rua, né Maravilhoso Essas mantas Que eu gosto bastante E é bem fresquinha também Pra cobrir o neném Eu gostei bastante, gente Super recomendo aí Pra vocês Perfeito Tô apaixonada Nas minhas cumprinhas Dessa vez eu acertei, gente E fora a chupi Que acabou, né Queria ter comprado mais Mas eu não aguentei Comprei tudo antes, né Mas tá bom Graças a Deus Conseguimos comprar tudo Agora é só lavar E esperar a princesa, né, gente Comprei o Sabonetinho de coco, né, gente No mercado mesmo Pra tá começando a lavar O enchuval dela É bem cheirosinho Não cheira coco, não Tem uns que cheiram Bastante coco Esse daqui não cheira coco, não Cheira perfuminho Mas bem fraquinho, sabe Eu pedi pra trazer um Amaciante da Downy Pra mim Que eu gosto daquele cheirinho Da Downy, sabe Aquele branquinho Eu vou tá lavando, gente Eu vou gravar tudo pra vocês Espero de coração Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não deixe de deixar o like Pra nós Comentem bastante O que vocês acharam Eu tô muito apaixonada Eu fico muito feliz Que eu não consigo Comprar as coisas Com meus filhos, gente E até o próximo vídeo Que Deus abençoe A vida de vocês Tchau 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 Tchau